Oi Barbie, oi Ken, vamos dar uma volta? Ah, só que você tá de carro, fala sério Sou a Barbie que eu, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos Barbie Sou a Barbie que eu, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim, não sou delicada demais Minha cor preferida é rosa Uma loura legal, ele sabe o que quer Ser sentida, tua tal, mais nervosa Você pode me ganhar É só fazer o que eu vou dar Sou a Barbie que eu, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha condição É diferente, sou muito exigente Deixa eu me arrumar Deixa eu me arrumar Deixa eu me arrumar Deixa eu me arrumar Se eu fingir uma estrela, você vai buscar O meu jeito é assim, não reclama Quando eu quero, se eu me arrumar Quando eu quero, bate bem Eu vou ter que aguentar Só assim, não saber que me ama Você pode me ganhar É só fazer o que eu vou dar É só fazer o que eu vou dar Deixa eu me arrumar Deixa eu me arrumar E aí